Salve nerds de galera no vídeo de hoje, Mahotizen, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre detalhes do capítulo 42 de Mahotizen Um capítulo que mostrou aí como é que foi o final da luta então né, entre Bonnie Parker e Mona Lisa né Mostrando aí também as apelações aí de ambas as personagens aqui e também dá pra gente reformar um geral aí do que foi a luta né Pelo menos na minha opinião aí, se você quiser deixa nos comentários o que você achou da luta no geral, beleza? E vamos lá, vamos falar então aí desse capítulo e de algumas curiosidades em torno dele né Vamos lá, lembrando que eu não posto aqui as imagens do capítulo por questão de direito autoral Mas eu vou deixar o link aí na descrição, o primeiro link você abre em um mangá numa aba paralela Vem acompanhando a leitura desse capítulo comigo Não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por 199 Seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações como a Shopee Comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal a partir de 199 Você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve então, salve para o Koala Nosso primeiro membro aqui do canal, se você quiser entrar para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal Não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo Bom, vamos começar aqui falando então de um detalhe bem interessante aí, logo no iniciozinho ali Que é a Mona Lisa falando para a Bonnie Parker sobre como evitar o seu poder, né? Ela fala aqui que uma maneira de evitar aí o poder, né, dela Seria a pessoa parar de pensar, né, a inimiga dela ali No caso, a pessoa teria que falecer basicamente para isso acontecer, né? E assim, eu discordo com isso daí, tá? Não é exatamente a única forma, em Marrotizing pelo menos Talvez na vida real fosse o caso, né? Mas em Marrotizing existem outras maneiras aí de evitar a habilidade dela, né? Um exemplo, por exemplo, que eu imagino, mas aí eu acho que eles vão, sei lá, dar um migué, usar roteiro, alguma coisa assim, né? Para contornar isso, seria o fato de que algumas personagens, elas são bastante centradas Principalmente personagens que são militares ou coisa assim, né? São pessoas que conseguiriam ali arejar as ideias o suficiente, de maneira rápida Para poder pensar em outra coisa, né? O que está pressionando bastante aqui a Bonnie Parker é que ela está cercada E ela não se vê com o tempo o suficiente para pensar em outra coisa Ela não consegue arejar as ideias Ela só quer se defender daquelas Mona Lisa que estão ali Então ela não consegue pensar em outra coisa além da existência dessas ilusões, saca? Mas existem personagens que são mais centrados Como, por exemplo, personagens que são militarmente adaptados a esse tipo de coisa, né? De estar cercado e tal, como, por exemplo, uma Tomoe da vida, né? Ela poderia simplesmente arejar as ideias ali e pronto Todas as Mona Lisa somem em volta dela porque ela simplesmente pode Ela tem sangue frio para fazer isso, né? Esse tipo de coisa, seria bem interessante E aí daria para botar um migué aqui de que, ah, ela afeta o subconsciente Então, mesmo que você pensasse em outra coisa Lá no fundo da sua cabeça, extintivamente, você continuaria criando os clones ali, as ilusões, né? É, é uma parada que poderia acontecer Mas, ainda assim, teria pelo menos uma personagem que poderia evitar esse tipo de coisa Que seria a Matahari, né? Se a gente fosse aí para aquele lado, o lado teórico, né? De que o poder dela seria mental ou algo assim, né? Ela poderia anular completamente a habilidade da Mona Lisa Porque ela simplesmente consegue fazer isso É o que a habilidade dela faz, basicamente, né? Ela está na mente da adversária, então seria muito mais difícil, né? Sei lá, ou talvez até usar, né? Os clones da Mona Lisa contra ela, sei lá, né? A gente não sabe o quão poderoso seriam esses ataques aí Esses poderes misteriosos na Matahari, né? Poderia ser, cara, que ia ser muito bonito, hein? Ela usar as ilusões da Mona Lisa contra ela Nossa, ia ser um negócio bonito, caraca Gostei da ideia, achei interessante, achei interessante Enfim, mas não me parece ser, assim, a única forma realmente garantida de você evitar ela, não, tá? Os poderes dela, no caso, né? Enfim E aí, ela comenta aqui um negócio também interessante, né? De que ela não queria revelar, né? Como é que funcionam os poderes dela ali muito cedo, né? É pra evitar problemas, né? Porque senão o pessoal gera contramedidas ali pra ela Mas, no caso, só a Bonnie Parker vê as ilusões, né? Então, o pessoal não tem ideia exatamente do que está rolando ali Isso é um ponto bem legal, porque Mesmo ela revelando que ela gera ilusões e coisas do tipo Ninguém ali sabe o que exatamente a Bonnie Parker está vendo Ninguém sabe exatamente Qual é o tamanho do problema que a Bonnie Parker está imaginando na cabeça dela, né? Então, assim, isso varia de pessoa pra pessoa, né? É muito específico Não necessariamente o pessoal vai ver esse monte de Monalisa aí Pode ter gente que vê mais, inclusive Pode ter gente que não vê todos os clones, não importa o que aconteça Pode ser, enfim, vai de cabeça pra cabeça, né? É um poder bastante que depende quase totalmente da sua adversária, né? Basicamente, a Monalisa só está ali pra ativar o efeito E esperar com a faca na mão, basicamente é isso, né? Enfim E aí, no caso, ela vai aqui, usa os clones aqui, né? As ilusões aí pra cima da Bonnie Parker E é uma parada muito legal, cara Ela vai se gabando pra cacete a Monalisa, né, cara? Ela dá uma de palpatine, como eu falei aí no vídeo do capítulo, né, cara? Caraca, ela se gabando muito dos poderes dela Que os poderes são infinitos, né? As ilusões são infinitas, ilimitadas Mas, né, cara? É muito louco, cara, muito louco, né? E aí ela vai se gabando pra caramba aqui Foi um negócio que eu gostei bastante E tem essa parte bem louca, né? Que ela pega a arma da Bonnie Parker, né, cara? E assim, eu já atirei com a arma de fogo, tá? Eu já sei como é que funciona esse negócio E eu tenho que falar Não me botar fé que a Monalisa consegue acertar a Bonnie Parker Daquela distância ali, tá? Com a arma de fogo Sinceramente, se ela acertar é puro roteiro Porque não me parece que ela é capaz de dar um tiro certeiro Daquela distância na Bonnie Parker, não, cara E eu acho que, inclusive, é por isso que ela não puxou o gatilho logo de cara Porque pra ela era caminho livre pra ela abrir fogo Eu acho que ela só flertou com a Bonnie mais ou menos ali, sabe? Ela achou que iria meio que fazer Talvez o adversário desistir ou alguma coisa assim Pode ser, sei lá Mas não me parece realmente que ela tinha capacidade de acertar a Bonnie Parker Daquela distância, não E sim, daquela distância ainda dá pra errar, tá? Se você for uma pessoa muito ruim, você consegue errar Ou não tá devidamente preparado e tal, né? Tem vários motivos pra você errar numa distância curta Mas, enfim E aí acontece que a Bonnie Parker Ela acaba usando aqui, então, o seu poder E a gente vê agora do ponto de vista dela Como que o poder dela funciona, né, cara? É um lance muito interessante que Pelo que a Kiski deu a entender Dá pra ver a mão se formando num breve momento Ela meio que pisca É tipo uma coisa muito rápida, tá ligado? Uma piscada muito rápida, assim Mas dá pra ver o poder dela se manifestando Isso é uma parada interessante de se comentar, né? E também que é uma mão Ela joga uma mão mágica, né? Que vale citar, né? Que até onde sabemos Essa mão é invisível, né? Ninguém vê essa mão Talvez a própria Bonnie veja, né? E quem for rápido o bastante vê o início da mão ali Mas a partir do momento que ela cria a mão Rapidamente aquela mão alcança o alvo dela É muito rápido Tipo, muito, muito, muito rápido mesmo, né? E no caso ela usou pra pegar arma de fogo aqui A Mona Lisa nem pode testar se a arma de fogo funciona ou não com ela ali, né? Se ela é tão boa de tiro quanto a Bonnie Parker, né? Pois é Mas Essa parte aqui foi bem interessante, né? E assim, dá pra evitar, né? A partir do momento que você sabe que é uma mão Que tá vendo a sua direção Dá pra você criar algumas contramedidas, né? Eu imagino que, por exemplo, a Mary Curry Ela poderia criar contramedidas pra esquivar da Bonnie Sabe? É um negócio que daria pra fazer Se a Bonnie quisesse roubar a arma da adversária A Mary Curry poderia simplesmente sair da frente É um negócio que daria pra fazer Talvez não no início, né? Mas daria pra fazer sim Fora que a Bonnie provavelmente iria abrir fogo, né? Com a própria arma ali em relação a Mary Curry, né? Primeiro Então ela não ia fazer isso no início da luta, saca? Se ela fizesse, seria uma vantagem Primeiro o movimento dela fosse roubar a arma da adversária Seria interessante Agora Nesse caso aqui não é bem o que acaba acontecendo, tá? Enfim É Aí O que acontece, né? Nós vemos aqui então Que ela fica procurando aqui, né? A Monalisa original E a Monalisa original tá só observando, né? Pô, ela pegou a arma ali da Daquela Monalisa ali Interessante, né? E aí ela acaba aqui comentando Que ela entendeu mais ou menos Como é que funciona o poder da Bonnie Parker, né? O poder que Como a gente viu aí no início No final, né? No caso É mais apelão Do que qualquer um poderia imaginar, né? Pois é Mas nesse primeiro momento É interessante aqui Como é que funciona Qual foi a primeira O primeiro plot aqui, né? Do que seria realmente o poder da Bonnie Parker, né? Mas tem a Kisco aqui Que ela entendeu mais ou menos as duas, né? A Kisco Ela entendeu aqui Como é que funciona A questão das ilusões, né? E é um lance interessante Que Se você parar pra ver, cara Essa aqui é uma das poucas lutas Onde Desde o início Ninguém Ninguém de fora Tá entendendo como é que funciona Você consegue entender É um negócio muito bizarro, né? Tipo Desde o início É uma luta que tipo Não faz nenhum sentido Pra galera que tá acompanhando ali Da plateia, tá ligado? E até a Kisco mesmo Demorou pra cacete Pra entender Como é que é o tamanho Do problema aqui, né? Dos poderes da Mona Lisa, né? É um negócio muito louco Enfim E A habilidade também aqui Da Bonnie, né? No caso aqui Que ela entendeu Que o negócio é que Ela consegue pegar objetos Que Ela consegue pegar objetos Que ela No qual ela Tá na mira da mão dela, né? Ela joga meio que a mão dela ali, né? E pega alguma coisa, né? Ela projeta No caso uma mão ali Que pega Só que ela tem que meio que fazer O gesto de esticar a mão, né? Naquela direção E puxar pra ela, né? É um negócio meio louco E aí a Bonnie A Bonnie Não, a Kisco Comenta aqui, né? Que é um poder até que Interessante Mas que Não é muito grande, né? Não é um poder assim Letal, né? Vamos dizer assim Nesse primeiro momento E a gente acaba vendo Que depois Não era bem isso, né? Não era exatamente essa parada E aí acontece que A Bonnie Fica tentando ali, né? Rivalizar ali Com os clones ali da Mona Lisa E tal Até o ponto que ela vê Que é inútil, né? Ela tá dando voltas E ficando no mesmo lugar Ela nunca tá acertando ali A original de jeito nenhum, né? E aí ela acaba aqui Ganhando tempo, né? Embromando aqui Pensando num jeito Do que fazer, né? Fingindo aqui Que desistiu e tal A Mona Lisa percebe Que claramente Ela tá sacaneando aqui, né? Mas a Bonnie consegue Ganhar tempo Pra pensar em alguma coisa, né? O que que ela faz? Ela Pega aqui Várias dinamites aqui, né? E como é que fala? Um isqueiro, né? Se não me engano Isqueiro não Uma caixa de fósforo, né? E aí ela acende ali As bombas E joga Na Mona Lisa, né? Cara Um negócio muito louco Joga em todo mundo, né? Na verdade ali Porque os clones também, né? E é legal que os clones Como a Mona Lisa Ela Meio que fez com que a Bonnie Visse os clones Tendo vontade própria também, né? Eles reagem diferente Os clones ficam desesperados ali Caraca É bom, legal, mano Muito legal E se eu não me engano A Mona Lisa Dá até bronca ali Acho que na Na Bonnie, né? Que ela comenta aqui e tal Que a Bonnie meio que Desistiu de vencer, né? Ela tava fingindo ali Que ela desistiu de vencer, né? E aí a Mona Lisa Fica bolada Ah, pô Você desistiu de vencer Não tem que arrancar um empate Não precisa arrancar um empate, né? Não seja uma mal-perdedora, né? Muito bom Ah, não Essa foi muito louca Na moral Essa foi muito louca Bom E também a gente descobre aqui Como é que é Da onde que a Bonnie Tá tirando essas coisas, né? Porque, beleza Ela precisa pegar de algum lugar O equipamento que ela tá usando Mas da onde, né? Que ela tá tirando Esses negócios todos E aí a gente descobre Que no quarto dela Tem uma caixa Com Praticamente uma coleção De armas E coisas ali Pra destruir os outros, né? Cara Bem louco Isso aqui Também me chamou a atenção Por causa que lá no início De Marrotizing A gente descobre que Os poderes das bruxas, né? Superam coisas mundanas, né? Mais ou menos como rola Com os deuses lá De Chumas no Valkyrie E no caso aqui Da Mona Lisa Porra Ela tá com o traje dela Ela tá com os poderes dela De bruxa As armas de fogo normal Não deveriam fazer efeito nela, né? É meio esquisito Soa um tanto incoerente As armas parecem todas comuns Não tem nada de diferente Ou especial Que tenha sido citado aqui Pra falar que essas armas Deveriam machucar De alguma forma ali A Mona Lisa, né? Então, sei lá Parece meio forçada Essa parte aqui De por que que essas armas Conseguem causar algum dano Em uma bruxa Tá ligado? Mas eu tenho uma ideia Mais ou menos Uma desculpa Bem esfarrapada na real Mas é uma desculpa Que existe Uma das desculpas já feitas Que pode justificar Essa questão aí Das armas da Bonnie Fazerem efeito Nas outras bruxas, né? Pode ser que Quando ela conjura Essas armas com a mão Quando ela consegue Pegar essas armas aí Elas possam causar dano Nas bruxas A partir do momento Que o poder dela Interage com a arma Seria mais ou menos isso, né? O que é interessante Porque teoricamente Ela teria uma habilidade Parecida com a do Jack Se você parar pra pensar, né? O Jack lá Te machucar no Valkyrie O poder do Jack é isso, cara Ele toca nas coisas E as coisas Podem machucar um Deus Mas, porra É mais ou menos Por aí o poder dele A Bonnie seria algo parecido Só que além Ela pode fazer outras coisas Que o Jack não faz Roubado Tá? Só falo isso Roubado E ela não precisa exatamente De um equipamento Pra fazer isso, né? Ela é o próprio equipamento Porque é ela Que conjura as mãos Ela não depende de uma De um utensílio, né? Com umas luvas Por exemplo, do Jack, né? Rapaz Que doideira, né? Pois é Eu falei luva, né? Mas na verdade Precisa de uma Valkyrie inteira É, precisa de uma pessoa inteira Do lado pra fazer Tem esse ponto aí É verdade É... E aí É... No caso aqui, né? Também tem um problema Porque ela falou em voz alta Isso, né? Ela disse aonde estava O equipamento dela Significa que Adversários poderiam ir lá No quarto dela E destruir o equipamento Também tem esse ponto aqui, tá? Interessante É... Vale citar que a gente só vê A superfície da caixa Não é uma caixa muito grande De equipamentos ali, né? Mas... Não é impossível Que no fundo Tenha uma... Alguma coisa grande Tipo um RPG Tá ligado? Pelo que eu Consigo aqui pescar De ângulo e tal, né? Pelo formato E tamanho da caixa Eu acho que poderia ter Arma de grande porte Ali no fundo da caixa, tá? Só que Ela não poderia Ter muita munição Pra colocar um trambolho Desse lá Então ela Teria que usar Assim com muita parcimônia Isso até explicaria Por que ela não usa agora Talvez ela tenha armas modernas Um pouco mais modernas, né? Do que o... Do tempo dela ali Mas ela só Não pode usar agora Tá ligado? Ela tá aguardando Pra um momento Diferente Que talvez a gente veja aí Mais pra frente, né? Vale citar que Se a gente tiver que esperar, né? Pra... Pra ver aí ela usando a... A arma na próxima luta dela Sei lá Quando é que vai ser, cara? Daqui a uns 100 capítulos Mais ou menos? Puta que pariu Alguma coisa por aí, né? Caraca Alguma coisa por aí Meu amigo Enfim É... E aí então A gente vê aqui Que ela acende, né? As dinamites Joga ali Nas monas deuses Que reagem de maneira Muito engraçada Todas elas se desesperam Muito legal Essa parada, né? E é uma explosão Insana, né? Inclusive De novo, né? Cara É uma dinamite normal Teoricamente, né? Não faria nada Na Mona Lisa Enfim Mas No caso aqui, né? Teoricamente Era pra matar ela E aí acontece Que a Mona Lisa Ela Consegue sobreviver A explosão, né? E ela achou Que a Bonnie Teria se explodido Junto, né? Cara Mas a Bonnie Conseguiu fazer Uma explosão Meio que controlada Ali Onde ela se safou E a Mona Lisa Meio que se safou De... Na sorte, né? Porque ela viu Que tinha um espaço cego ali Que a explosão Não pegava naquele ponto Ela se jogou ali Desesperada, né? Só que aí ficou as duas ali Por um breve momento, né? Esse momento era tudo Que a Bonnie queria Mesmo com a Mona Lisa Usando ali depois O corredor infinito E tal, né? A Bonnie já estava Apontando para a original A sua mão E aí nós vemos Realmente como que funciona Aqui Os poderes dela Ela até faz um paralelo Aqui com o batedor de carteira Que eles conseguem Meter a mão ali No bolso das pessoas Sem elas saberem Só que Não dá tempo De investigar muito O que tem lá dentro Então o cara Tem que conseguir Meter a mão ali Ele tem que pegar O que está dentro Sem Sem chamar Sem chamar muita atenção Sem fazer muito Comprometer a área No entorno Do que ele está pegando ali Seria mais ou menos isso E é o que ela faz aqui No caso Ela fala A magia dela A magia do roubo Nós não temos um amanhã E aí ela acaba Metendo a mão No coração da Mona Lisa Cara Um negócio Completamente roubado O poder dela Não é só De pegar objetos Ela pode pegar Qualquer coisa Literalmente Qualquer coisa Que esteja na direção Da mão dela Inclusive Órgãos humanos Meu amigo Tudo bem Ela é uma ladra Eu entendi Mas cara Ela é também Uma ladra de órgãos Putz grila né O pessoal Que estava sonhando Na banheira Com a Bonnie Parker Vai ter um Um pesadelo agora né Você vai estar Numa banheira Cheia de gelo Desculpa aí De formar viu Credo Caramba né Bom enfim Essa parada É extremamente roubada Tá E até onde eu entendi Cara Esse é um Esse tem tudo Para ser um dos poderes Mais roubados De Marrotais Tá É um dos poderes Mais roubados De Marrotais Com tranquilidade Assim Tranquilamente Por que Basicamente Ela só tem que Estender a mão Para numa direção E pronto Aquela mão invisível Lembrando O pessoal não vê Aquela coisa vindo né E é super rápido Inclusive né O pessoal Não consegue reagir Ao roubo Que ocorre dela né Então assim Não tem muito o que fazer Para alterar essa parada Tá ligado É meio louco Tem pontos fracos Eu identifiquei Relendo com calma E tal Que existem Alguns pontos fracos Me parece que ela tem Um certo delay Para usar o poder Ela não pode ficar Exatamente com a mão Estendida logo de cara Ela tem que Fazer um movimento De jogar Aparentemente ali E Talvez uma pessoa Muito rápida Tipo uma O Zetian Talvez alguém Que prevê o futuro Como a Mary Curry Provavelmente eles Conseguirem esquivar Da mão invisível É possível Dá para esquivar É perfeitamente plausível Só que assim Tem que ser uma pessoa Muito louca Tá ligado A maioria do pessoal Não tem tempo De sair da frente Nessa velocidade Não dá Simplesmente não dá Tá ligado Caraca E a maioria na verdade Vai tentar colocar algo Na frente E falharia Obviamente Porque independe A partir do momento Que a pessoa está Num lugar parado A Bonnie pode pegar Então Mano É um negócio assim Muito insano Cara Na moral É Atualmente É um dos poderes Mais roubados De uma rotais Com tranquilidade Com Tranquilidade Cara É perigosíssimo Esse poder aí Na moral Quem foi encarar ela Na próxima luta Tem que ser Alguém Extremamente rápido Vou ficar de olho No poder Das adversárias Da próxima luta Porque se ninguém For muito rápido É praticamente Uma vitória garantida Não tem muito Pra onde correr Cara Que tipo de poder Rivalizaria com isso daqui Sem ser uma super velocidade Ou uma predição Porque botar coisa na frente Não adianta A Mona Lisa Literalmente tinha Várias Mona Lisa ali E não foi o suficiente Tá ligado Porra É complicado É complicado Isso aqui é muito louco Tá Muito louco mesmo Enfim E aí a gente vê Aqui então Também depois Que a Mona Lisa Ela caiu no chão Tava sem o coração E tal E aí depois De toda Toda A explicação De como Mais ou menos Como é que funcionam Os poderes Da Bonnie A gente vê A gente vê aqui Então Que a Mona Lisa Ela não desiste Ainda Ela tenta resistir Mais um pouquinho E aí enquanto Ela vai sumindo Ela comenta Que ela não pode Ela não pode Desaparecer assim Ela tem que deixar Alguma coisa pra trás E aí é um negócio Muito interessante Isso aqui Porque é uma parte Que eu não gostei Da história A única parte Que eu não gostei Na verdade Desse combate Como um todo E tal Que foi o seu finalzinho Aqui Que a Mona Lisa Ela deixa Um mistério No ar Antes de ir embora Que ela tem ali Uma espécie Ela deixa uma espécie De desejo Pra Bonnie Seria mais ou menos isso Ela passa O seu último desejo Para a Bonnie Parker Que houve ali E tal E aí parece Que tem alguma coisa A ver com o nome Da Mona Lisa Parece que ela Falou alguma coisa Que ninguém sabia Até então Cara Pelo amor de Deus Se os caras Meterem essa parada De que a Mona Lisa Não é o nome original Dela Vai ser meio escroto Vai ser um tanto Escroto aqui Porque Poxa vida Fala sério Isso aí a gente acabou De ver na outra anterior Não tem por que Repetir isso agora Não tem por que Eu já falei isso aqui No canal Não tem por que Repetir isso agora Não faz nenhum Não tem cabimento Não faz nenhum sentido Porém Agora pensando friamente Tem uma parada Legal sobre isso Tem uma parada Bem legal sobre isso Essa questão Da Mona Lisa Passar o seu desejo Adiante De certa forma Seria um buff Na Bonnie Parker Não seria não Eu tô louco Porque assim Parando pra pensar Friamente Todas as bruxas Elas lutam Com um desejo No seu coração Todas elas Têm um pensamento Saca E usam esse pensamento Mais forte Que puderem Ali pra conseguir Superar umas As outras Mas no caso Aqui da Mona Lisa Ela tá fazendo Com que a A Bonnie Tenha dois Saca Tipo Ela queria ver Talícia E agora Ela tem essa parada Aqui da Mona Lisa Que a gente não sabe O que é Se ela conseguisse Meio que Mesclar os desejos E fortalecer Os poderes dela Tá ligado Com essa parada Seria muito insano Não seria não Seria legal até Seria bem maneiro E talvez isso Venha acontecer Mais pra frente De maneira mais relevante Em Marrotais Não agora Mas acho que assim Talvez No futuro Bem onjínco Quando rolar Uma encarada Do Como é que fala Dos pecados Capitais Pode ser que role Alguma parada Assim que seja útil Para as bruxas Lutarem contra aqueles bichos Que agora estão Mais poderosos Do que nunca Os caras ganharam Ali simplesmente Uma habilidade absurda De ilusão E etc e tal Cara Nossa senhora Se for aquela teoria De que eles não vão ter Poderes novos De que eles vão ter Só os poderes antigos Das bruxas Cara O pecado que tiver A habilidade Da 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 Mona Lisa Caraca É roubado É roubadaço Na moral Tirando a própria Bonnie Não vejo quem conseguiria Lidar com isso não Nossa senhora Complicadaço Seria um negócio Bem louco Fora que o bicho teria Outras habilidades Nossa senhora Negócio bem loucão Mas enfim A Bonnie Então aí Venceu o combate Carrega um desejo novo Que pode ou não Ser útil para ela No futuro E assim termina A oitava rodada Vou deixar aqui Minhas considerações Para esse combate Eu achei o combate Muito bom Ele é um pouco Esquisito Inicialmente Ali Porque Se você parar Para pensar Bem friamente Esse combate Teoricamente Teria sido mais Sem graça Porque Do ponto de vista Da plateia Que está vendo lá Porque ninguém viu Uma luta de fato Tá ligado Não houve uma luta Exatamente Boa parte do tempo Foi a Bonnie Falando com sei lá quem Atirando sei lá onde Tá ligado A Mona Lisa Olhando Parada Às vezes Ela dava uma volta Contornava De alguma forma A Bonnie Parker Às vezes A Bonnie acertava Ela ali E tal E é isso Tá ligado A luta foi mais ou menos isso Até chegar nesse final Aqui Porra Meio meme Para quem está vendo lá Para quem está vendo lá Na plateia É meio bizarrão Eu achei a luta A gente como sendo Espeitador do mangá Como um todo Eu achei maneiro Para caceta Tirando esse final Aqui da Mona Lisa Mencionar alguma coisa Sobre o nome dela Ter algum mistério Mas enfim Tirando essa parte Eu achei bem maneiro Foi um negócio bem legal Muito Foi uma batalha mental Foi uma batalha mental Muito louca Inclusive me lembrou Bastante da Da Ruang Ruang com a Mary Curry Também foi uma batalha Muito mais tática E tal Foi um negócio Muito mais nas nuances Ali Foi um negócio muito louco Eu gostei bastante Daquele combate também Esse aqui também Vai ficar aí Na minha memória E bom Estou sem a imagenzinha Da chave do torneio Mas comentem aí Quem é que vai lutar Na próxima Que a gente já Faz uns comentários Em cima Da próxima Das próximas personagens Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Tchau 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 Tchau